Eu sei que dentro desse seu braço educacional, nos seus cursos, na mentoria e tudo mais, tem um pilar muito importante, que é o pilar da mentalidade. Por que a mentalidade? Bem, eu sempre acreditei em três pilares para trabalhar. Método, ferramentas e mentalidade. Porém, por muito tempo, eu trabalhei mais método e ferramenta. E eu achava que as pessoas precisavam muito mais de estratégias do que de mentalidade. Só que eu não entendia por que as pessoas não aplicavam. Porque, Rô, não tem como você chegar no longo prazo sem executar, concorda? É aquilo que você falou no início, pode ser a melhor ideia, pode ser algo genial, mas sem execução, não vai. E a execução, ela vem quando você quebra, você abre, né, você desbloqueia medo, culpa. E quando você vai tirando o medo, vai tirando a culpa, vai tirando o julgamento, as pessoas começam a agir. E quando ela começa a agir, ela começa a ter resultado. Então, essas travas é que fazem com que as pessoas não tenham resultado. As pessoas não têm resultado não é porque ela não sabe fazer. Não é porque ela não sabe o que ela tem que executar. Ela sabe o que ela tem que executar. As pessoas que hoje, se chegar pra você e falar assim, ah, eu não consegui fazer isso. Se você perguntar pra ela, ela sabe exatamente o que ela tem que fazer. Ela não consegue executar por travas. E muitas vezes é a trava do medo, é a trava do julgamento, é a trava da ansiedade, é a trava... São travas. E essas travas mentais, quando você vai trabalhando e destravando essas travas, que estão em diversas camadas, né, você consegue que essa pessoa execute e consegue que ela tenha resultado. E no último ano foi o ano que eu trabalhei muita mentalidade. Não só a minha, mas de outras pessoas também. E foi linda, nós conseguimos escolher muitos resultados. E você vê a coisa funcionando? Sim. Como é que funcionou pra você? Pra mim, Rodrigo, funcionou em vários ângulos. Primeiro que... É... Dá pra ver, né? Dá pra ver. Eu acho que no último ano eu me tornei uma pessoa muito mais forte. E com muito mais clareza de onde eu quero chegar. Acho que esse último ano... Foi um ano de muito mais clareza. Talvez você... Em 2021, se você falasse comigo... Sabrina, o que você quer fazer em 2024? Eu ia falar... Ah, vou continuar aqui com o braço educacional. Eu não ia te falar que eu quero um MBA. E a gente já tá com meio caminho andado pra lançar um MBA em 2024. Porque eu não quero permanecer no amadorismo. Eu não quero ser uma empresa de cursinho online. Não é isso que eu quero. Eu não tô brincando de vender cursinho na internet. Isso tudo veio através da mentalidade de entender mais, de me conhecer mais. Porque quando você se conhece mais, você sabe muito mais os seus limites. Você sabe mais... Você sabe mais a sua potência, né? Você consegue... Ir mais. Fazer mais. Se descobre mais. Eu acho que foi muito disso. E quando você se abre pra isso, você consegue ajudar outras pessoas. Você só consegue ajudar outras pessoas quando você vive a transformação. E aí, como eu vivi essa transformação nos últimos anos... Acredito que foi nos últimos dois anos, três anos. Aí, no último ano, foi... Foi lindo fazer essa transformação em outras pessoas também. Foi lindo fazer essa transformação. Foi lindo fazer essa transformação. Foi lindo fazer essa transformação. Obrigado.